BIOESTRATOS, A FORÇA DA NATUREZA BIOESTRATOS, A FORÇA DA AQUI CIMA ELE NA MOTO DO THIACO VALADÃO Ê, Thiago, o quesito não é pra você mesmo, hein? Tô animado, passando pelo lugar por dentro Consegui, hein, Jorge? Ai, ai, ai! Uiu! Final de bora de bústria pra cabo free Trança de garrafo Red boot da asa Garrafo andando e eu... Gelado Gelado Vai, vai! Que diabos que me matou agora? Que segurou a moto pra você, rapá? A roda de trás já tava cá em cima Mas tem que voltar em cima de mim A roda de trás já tava em cima, eu sei que saiu do banco Mas é a voltar comigo Nossa, você vê Ela tá ficando incertinha em cima A hora que você tem que acelerar, ela tá voltando Agora que é a diversão da dois tempos O cara não tem onde pôr o pé, tem que bater o kick Uma beleza Maldinei, falou que ia passar direto Vamos ver Basadão Vamos lá, falou que passava direto e cumpria Cadê? Já agarrou na curvinha Quero ver cá Tá cavando o buraco aí, Basadão Você sai não Companheiro, nesse momento você aceita A ajuda dos universitários? Não só dos universitários Mas também das placas Eu deco uma largada nesse negócio ali Galera, ela foda A gente termina assim, o pneu ainda tá bom É, molhado que é Cerro que vai dar Tobe mais aí, garoto Acelera estranho Vamos ver, vamos ver a chamadinha Chamadinha Ajudem o próximo Cacá pega o próximo Ele pega o próximo Tiago Basadão O retorno Fiz um título bonito pra você, rapaz Tiago Basadão O retorno Terceira tentativa Pé Puxa a frente dela, aí tá vazado Tiago Basadão O pneu ajuda O pneu vai pegar no pneu Pneu quem rodar A hora que ele ligar lá Esse pneu Tração dianteira, Valdineira Tração dianteira, é o bicho É Bicho tamanho Foi demais, foi demais Agora chega, agora tem que tirar as motos ali Oi Oi Não Não, não, tá agarrado aqui Aqui Antônio Mar, vamos ver Ó Nervoso, nervoso Já se deparou com o primeiro obstáculo Esse é o Tony Mar Antônio Mar Esse é o Tony Mar Tony Céu, Tony Praia Vai não, assim vai não A frente dele tem que pegar cá Pô velho Que empinada bonita essa aí Faz o novo Já dá a ver Tem que ajoelhar e pegar o pneu Ajoelha e pega o pneu Não, rapaz Não, rapaz Eu só ligar e dar um cutucado Traseira da sa Ó Ó Aí foi aquele O boiado mais batido Ramiro Ó Ó Ó Ó Ó Doideiro O homem já joga a moto lá em cima Ó Cê é bruto Pegou, tentou duas vezes Eu vou pegar e subir Como é que chama? É bonito Chegou lá em cima Minha moto Como é que chama? Na hora que eu voltei a mão Ela ferra João Vazadão de Timóteo É freio Aí ele quer cair Eu vou segurar ela já subindo já Céus Joãozinho 5.0 Ó Ó Ó que momento lindo, ó Bracinho dado, ó Ó que momento bonito Te quero só pra mim Você mora em meu coração Não vai, vazadão tem que pegar o pneu dela Aê garoto É o que eu falo Moto precisa de tração dianteira É uma terrinha fofa Soltinho Agora eu vou descer Vai Leva a frente dele, Valdir Vai acelerar e empurra a frente Pneu, pneu E garoto Tudo ligado Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Toma, toma, foguentinho Calma, toma, foguentinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.